MÚSICA 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 E olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer Vamos dançar Eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você Tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo cantar E os sonhos gritos A vitrolar Será que algum dia ele espera A cantar as canções Que a gente quer ouvir Será que algum dia ele espera A cantar as canções Que a gente quer ouvir A cantar as canções Que a gente quer ouvir A cantar as canções A cantar as canções Que a gente quer ouvir A cantar as canções Que a gente quer ouvir In proposedOST A CIDADE NO BRASIL